Alexandre, há anos ouvimos que Brasília, sim, é uma ilha, um mundo à parte do Brasil, com alto poder aquisitivo, sem bolsões de pobreza e uma cidade segura. Isso mudou? Ilha da fantasia, Zé Leite. E com a segurança paga pelos impostos, dos que pagam impostos em outros lugares onde não há segurança. O meu, o seu, o nosso. O de todos, principalmente os de fora daqui. Quando eu cheguei aqui, faz 35 anos, eu deixava o carro aberto quando estacionava pertinho do local de trabalho. Agora com o carro fechado e rodando, há um medo de sequestro relâmpago. E não se tem onde estacionar, porque Brasília inchou, de certa forma manteve o poder aquisitivo, embora tenha crescido a pobreza. Todo mundo tem carro e algumas famílias têm até mais de três na garagem. E embora a polícia seja a mais bem paga, como disse a Zé Leite, e muito bem formada e qualificada, o crime aumenta. E o sequestro relâmpago não é novidade por aqui. Já era assustador há dez anos e permanece. Há uma queixa geral de falta de policiamento ostensivo, embora a APM tenha quase 16 mil militares. Adicionar a isso, 100 homens da Força Nacional, é uma gota d'água num cálice transbordante de insatisfação por falta de segurança. Assaltos à luz do dia, nas quadras comerciais feitas por Lúcio Costa e Niemeyer. Alguns comerciantes já foram assaltados quatro, cinco vezes. Assaltos com violência gratuita, porque também há muita droga como combustível dos bandidos, que em boa parte são de menor. O que significa frustração para a polícia quando os pega. Eles logo são soltos e voltam a assaltar e a matar, porque afinal são de menor. Brasília paga o preço do inchaço causado por invasões de terras ante a indiferença interesseira dos governos, pelos assentamentos eleitoreiros e num nível literalmente mais alto pelo estímulo à construção imobiliária desenfreada. E por falar em estímulo, que estímulo teriam sobre os jovens com problemas de família, emprego e drogas, as notícias tão próximas de tanta corrupção, quase sem punição. Zé Leite.